O Programa de Desenvolvimento Local nasceu com a proposta de melhorar ainda mais a competitividade das micro e pequenas empresas dentro de um determinado território. Na cidade de Barretos, nós definimos as quatro vocações principais da cidade, sendo turismo, saúde, agronegócio e a tecnologia, trabalhando projetos de startup, para desenvolver, dentro de algumas ações setoriais, capacitações, consultorias técnicas especializadas para o desenvolvimento, assim como ações de cultura e políticas públicas para fomentar ainda mais o surgimento e a competitividade da micro e pequena empresa. Cada núcleo desses quatro projetos e programas é formada uma governança específica com parceiros chaves, parceiros estratégicos dentro de cada um desses núcleos, para dentro dessa governança a gente discutir ações, a gente discutir propostas e projetos para serem implementados em cada uma dessas verticais. É um programa inovador, onde uma parceria do SEBRAE, que é o grande motor desse projeto, busca parceiros e, no caso, a Prefeitura. A Prefeitura vem para ajudar a fomentar ainda mais esse projeto, para que a gente possa aumentar a renda, diminuir a burocracia, facilitar o acesso ao crédito para quem quer empreender, para quem quer poder ter uma nova renda. Então, eu acredito muito nesse projeto e acho que ele tem tudo para poder dar certo aqui na cidade de Barretos. A gente trabalha com desenvolvimento de ações práticas, não são somente capacitações, mas sim ações de competitividade, que os empresários conseguem, de fato, colocar em prática e, num curto espaço de tempo, gerar excelentes resultados para o seu negócio. Se a gente quer evoluir, queremos desenvolver a sociedade, nós temos que qualificar as pessoas, nós temos que melhorar aspectos de produtividade, aspectos de eficiência, qualificação de pessoas, e dar estímulo para que os talentos floresçam. É um grupo com bastante energia, bastante capacitado, que vem se juntando, se organizando, para conseguir pensar nessas soluções. A nova economia vai transformar o mundo. E como que a gente vai se posicionar? Como é que Barretos vai conseguir estar preparado para algo que a gente não sabe nem como é que vai ser? Profissões que ainda vão ser criadas, profissões que vão deixar de existir, modelos de negócio que ainda precisam ser desenvolvidos. A instituição como o IRCAD, como a Fundação Pio 12, ela desenvolve inovações tecnológicas para toda a região. O hospital tem um centro de pesquisa clínica, nós temos um desenvolvimento tecnológico para a área de cirurgia minimamente invasiva, e o hospital tem o tratamento dos pacientes. Assim, a gente engloba várias pessoas e várias estruturas juntos. Nós vamos agregar todas as pessoas e todas as ideias inovadoras de tecnologia voltada para a saúde, para espalhar entre os investidores, entre as empresas, entre as pessoas que têm interesse em trabalhar com isso, e assim, o produto final é a população de toda a região que vai estar desenvolvida com essa nova tecnologia. O objetivo é a competitividade da micro e pequena empresa, a gente fortalecer a geração de emprego e renda, e de forma geral melhorar a produtividade, proporcionando mais inovação para essas empresas. São formados grupos específicos, de 15 a 25 empresários, para a gente capacitá-los ao longo de 4 a 5 meses de projeto, com ações práticas de sala de aula, consultorias específicas, e os empresários que tiverem interesse podem procurar o escritório regional por qualquer um dos canais de atendimento que a gente tem.